Um crime que repercutiu essa semana no município de Alenquer foi a morte da senhora conhecida por Maria Benedita dos Santos, de 74 anos de idade. A polícia desde então começou a fazer uma investigação intensa em praticamente todos os bairros da cidade, no intuito de prender o principal acusado de ter matado essa senhora a facadas aqui no bairro de São Cristóvão. E nós estamos nesse momento a mais ou menos aqui uns 300 a 400 metros do local aonde aconteceu o crime e agora aonde o elemento se escondeu ontem fugindo da polícia. Inclusive ele varou aqui neste quintal, viu gente, fugindo da polícia. A polícia fechou o cerco dele aqui nessa região. Ele foi visto mais cedo ali na região das quadras das freiras e ele veio fugindo ontem da polícia. Entrou aqui por estes quintais, por debaixo inclusive desses arames aqui e veio percorrendo toda essa região aqui a polícia atrás. No momento a polícia civil juntamente com a polícia militar fecharam o cerco, viu, fecharam o cerco aqui em toda a região, inclusive a população também armadas aí com paus, pedras, inclusive até terçados. Ele varou aqui nessa região, gente, olha só, ele veio aqui nessa região e antes da polícia chegar ele se escondeu aqui em cima desta árvore, viu. Ele se escondeu aqui em cima desta árvore e ficou calado. Aqui inclusive as pessoas com lanternas também focando aqui para ver se encontrava o elemento e até o momento ele não havia sido encontrado. Logo após, a polícia já tinha vindo, na verdade, aqui no local, retornou às margens da rua da Travessa Geraldo Valente e logo após retornou aqui para essa região. De repente, um dos investigadores disparou um tiro aqui nessa região e alguns urubusques estavam aqui nessa região. Eles se espantaram e aqui ficou totalmente calado. Quando, de repente, eles viram que o rapaz estava quieto aqui em cima desta árvore. E começou todo aquele estardalhaço, as pessoas começaram a chegar, foi um corre-corre, muitos gritos aqui, inclusive as pessoas se armaram, viu, gente. Inclusive a população se armou aqui com pedaços de paus, como este aqui que você está vendo aqui no SBT Lenquer. A população revoltada com a situação, de repente, ele caiu aqui, o pessoal da polícia civil, juntamente com o pessoal da polícia militar, saíram em disparada aqui nessa região até chegar ali na Travessa Geraldo Valente, aonde a viatura da polícia militar encontrava-se no momento. Eles, inclusive, a população cercou o elemento e ali, a todo momento, queriam cacetar, queriam bater nesse rapaz. Essa aqui é a proprietária da residência desse local aqui, ficou muito, inclusive, com medo ontem, né, Cleo? Ficou com muito medo aqui porque você nunca imaginou passar por um problema como esse aqui no seu quintal. Com certeza, eu estava aí com a minha filha e de repente a polícia, o pessoal perguntando sobre o assassino, né, e aí eu fiquei muito com medo. Inclusive, tuas filhas aí, todo mundo ficou com muito medo, ficaram em pânico, não conseguiram nem dormir aqui. Com certeza, inclusive, a minha filha não dormiram à noite, nem eu, com medo, muito medo. Inclusive, aqui foi disparado alguns tiros também, né, Cleo? Muito tiro, muito tiro foi disparado, o pessoal querendo linchar ele aí. Inclusive, o povo querendo linchar, bater ele aqui a todo custo, né? Verdade. Está aqui, viu, gente? A situação de perto mesmo. Está aqui, a Cleo, ela é proprietária da residência, que fica aqui neste ponto e viu a situação de perto, viu, gente? A gente viu a situação de perto, a polícia após prender o elemento, eles vieram por aqui, gente, olha, eles vieram por aqui, a população acompanhando com pedaços. E aí a população viu esses pedaços de paus aqui, mostra aqui, mas o pessoal de casa pegaram esses pedaços de paus que estavam aqui próximo a essa mangueira e começaram a armar e todo o tempo eles diziam, vamos matar esse vagabundo. O pessoal varou aqui, viu, gente? Varou aqui realmente com tudo. A nossa equipe de reportagem já estava posta, inclusive, aqui. O pessoal varou com tudo por baixo, inclusive, de arames aqui. O clima foi bastante tenso, a todo momento aqui a população em cima, muita correria no momento que ele foi preso aqui pelo pessoal da polícia militar. E aí, a todo momento, a população acompanhando, inclusive aqui muitas marcas de pegadas, porque a população lotou essa região ontem aqui. E a viatura da polícia militar estava aguardando o elemento bem ali naquela região. Eles colocaram imediatamente o cidadão, esse elemento aí, o assassino, dentro da viatura e saírem disparados até a delegacia de polícia civil do município de Alenquer. Você vai acompanhar agora o momento da prisão e da tensão desse elemento assassino ontem à noite, aqui no bairro de São Cristóvão. Acompanhe esse vídeo feito com exclusividade pela equipe do jornal SBT Alenquer. Nesse momento aqui, o pessoal da polícia pegaram o principal suspeito em matar aquela senhora ontem. A gente acompanhando aqui o pessoal da polícia saindo nesse momento aqui. Esse aqui é o principal suspeito. Esse aqui é o principal suspeito. Está saindo nesse momento aqui. Movimentação. A movimentação é intensa aqui nesse momento. Estão querendo inchar aqui. Rapaz, esse aqui é o principal suspeito de ter matado a senhora. Entrando nesse momento aqui na viatura. Aqui, gente. Olha só. A movimentação é muito grande aqui. Obrigado, Dami. 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 Olha a movimentação. O clima realmente tem isso aqui, gente. Ele matou. Esse vagabundo matou uma inocente. Ele matou uma inocente. Filho, Dami. Tem que matar esse engraçado. Tem que matar esse engraçado aqui. Tem que matar ele. Aqui, ó. Tem que matar ele que ele matou uma senhora. Tem que matar. Ele matou a gente. Tem que matar. Movimentação intensa nesse momento aqui. Vai, 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 vai. Pega só seco. Pega só. Pega justinha. Pega só. É um gosto. Obrigado.